Cheguei em Ponta Grossa, já descarreguei os paredes, porque eu tive que trazer os paredes vazios de volta, né? E eu vou falar pra vocês, eu queria muito que minha carreta se varresse sozinha no pasta mágica, mas não vai ter jeito, ó. Ó. Vamos ter que trabalhar. Agora, ó, varrei a carreta e ajeitar aqui pra poder voltar lá pra Bung pra carregar a farinha agora à noite. Pra outra cliente, como é farinha no bag, aí eu vou ter que voltar lá pra carregar, mas eu tenho que varrer ali porque, tipo, eu não preciso, sabe, dos paredes e tudo mais. É, se eu não varrer, eles reprovam a minha carreta. Aí eu não carrego de vez, entendeu? Aí eu enfrento o filo à toa. Fazer o quê, né? Não varrei. Ajeitar pra carregar. E aí eu preciso deixar tudo, as correntes penduradas, tudo organizadas, os meninos e não trocaram o bag. Aí eu descarreguei os palhetos vazios que eu trouxe lá na Bung. Vim aqui pro oposto, porque lá na parte da Bung, você não pode fazer isso. Vim aqui pro oposto e agora... aqui pra cá, vamos lá pra carregar o belao. Tão queimando o plantelada. butinho com o cloro? Então, vocês podem ficar carregando alguma vez? E assim vai ocupar. Tão ver. Aqui tá o boredom. Aqui tá o bluco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.